Boa tarde, tudo bem com você? Estamos aqui nessa querida e amada Balmeário Camboriú, Santa Catarina. Nós estamos na Barra Sul, olha o estorre lá, já está com os vidros. Uma temperatura agradável, uns 22 graus. Hoje é dia 8, 8 de dezembro de 2020. Deve ser umas 4 horas da tarde agora. Vamos dar um registro aqui para você, num dia de semana, numa terça-feira. Vamos aí, nós estamos aqui na região, na Avenida Atlântica. Certo? Nós estamos em direção ao Bonguinho. Nós estamos aqui na Rua 4700. Olha a polícia militar de Santa Catarina, sempre fazendo um excelente trabalho. Dia de semana, né gente? Aí não dá, não dá, não dá, né? A turma do turismo fica para outro dia. Se com esse camarão, temos pratos a partir de 99, 100 reais. Para duas pessoas aí, olha. Barão, barulho. Tem um quiosque aqui, olha. Tem um quiosque aqui, olha, tem um quiosque aqui, olha, tem um quiosque aqui. Show de bola. Mas a novidade da última aqui é a roda gigante, gente. Aqui ela não aparece. Ela aparece pouquinho, pouquinho, lá naquela montanha lá. Bem pouquinho. Fica na parte norte, né? Mas logo, logo vai ter novidade aí. Quer dizer, dia 11, né? Vai ter a inauguração da roda gigante. Vai ter a inauguração da roda gigante. Dia está lindo, gente. Está lindo. Deu uma chuva, uns três dias de chuva aí, gente. Gordo dessa parada. Tudo indica que a partir de domingo até quarta-feira, semana que vem, vai ficar chuvoso de novo. Avenida Atlântica, olha aí, ó. Pra vocês verem como é que fica um dia de semana, né? É lógico, depois de uma chuva lá, tudo não ficou escondido. Ali tem a passarela, não é? Não, não, não. É o outro lado. A paração lá. 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 Sempre tem uma truxinha pra depois ir no banho Aqui tá tranquilo, gente. O que a gente aconselha nesse negócio aí é o seguinte, você se cuidar, né, cara? Você se cuidar. Aonde tu vai, não faz tumulto, não faz aglomeração, usa máscara, onde tu vê que tem bastante gente. Até aqui que eu saiba não tem decreto nenhum que é proibido vir na praia, tá? É o que eles estão recomendando. Cada um tem cuidado seu. Se não fizer isso aí, complica. Os bondinhos, os bondinhos estão funcionando ali. Tem um ventão aí hoje, mas a temperatura tá muito bem agradável. Tem um ventão aí hoje, gente. Dá uma olhadinha nos bondinhos, né? Dá uma olhadinha nos bondinhos, né? Olha o coquinho aí, ó. Parece isso aí, gente, ó. É uma delícia esse coquinho aí. Tchau, gente. Vamos lá, vamos lá. Mole da Barra Sul, mirando. Ali tem os barcos dos piratas, né, você vai ali e eles fazem um passeio aí pela região, hein, tá, gente? A clarela é a área de pescador. A clarela é a área de pescador. Show, né, gente? Essa é a nossa, a banharia de camuru. 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 A CIDADE NO BRASIL Show? Isso aí, a Palmeira Camburu, ela te dá essas coisas bonitas para você apreciar. Aqui tem muita coisa para fazer, muita coisa mesmo. E olha que tem novidade, aquela roda gigante vai ser o do dia, vamos dizer assim. Vai se expor muito bonita aquela roda gigante lá. Aqui tem um restaurante flutuante. Aqui tem bastante vidro, bastante vidro, olha só. Lá em cima tem um mirante, tá vendo? Lá nas pedras lá, lá tem um mirante, coisa mais linda aqui, olha. Você pega o bondinho ali, uma taxa, lá em cima desse barco lá. Aí eu tô, eu mato do ferro lá no primeiro, eu tô feio aqui, olha lá. Eu tô feio aqui, eu tô feio aqui, eu tô feio aqui, eu tô feio aqui, eu tô feio aqui ainda. Na turma, isso aqui é até desamém, mano. Enquanto isso, né? É uma mudança que é assim, ó, tá? Você pega o bondinho ali? É uma mudança. A CIDADE NO BRASIL Ainda bem que tu não cobre o cheiro da pipoca não É, senão 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 É, senão